Joyce can't help it, Joyce can't help it DJ é, é o que te dá o pé Joyce can't help it, diretamente é Ressorte Lá, só Simpa quem tá na mídia, parceirão tá urso Imagina eu que tô chegando agora Tenho que acordar todo dia disposto Pra enfrentar a pandemia de vício lá fora Mas eu não desisto, só desisto por tu Sinto dentro de mim que tá chegando a hora Vou comprar pro meu pai um silicão dos novos Uma gomona na praia pra minha senhora Hoje eu acordei disposto a ganhar vidas Partindo as vegas por as calabistas Se eu for de barco voando alto Tão de topinado que eu vou por fabrica Hoje eu acordei disposto a ganhar vidas Partindo as vegas por as calabistas Se eu for de barco voando alto Tão de topinado que eu vou por fabrica Tão de topinado que eu vou por fabrica Tão de topinado que eu vou por fabrica Se pra quem tá na mídia, parceirão tá urso Imagina eu que tô entrando agora Tenho que acordar todo dia disposto Pra enfrentar a pandemia de vício lá fora Mas eu não desisto, só desisto o morto Tem tudo dentro de mim que tá chegando a hora Vou comprar pro meu pai um silicão dos novos Uma goma lá na praia pra minha senhora Hoje eu acordei disposto a ganhar vidas Partindo as vegas por as calabistas Se eu for de barco voando alto Tão de topinado que eu vou por fabrica Hoje eu acordei disposto a ganhar vidas Partindo as vegas por as calabistas Se eu for de barco voando alto Tão de topinado que eu vou por fabrica 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 Obrigado.